Acabou! Acabou a minha estamina! Você parece um Playmobil, velho! Morri, mataram, velho! A legião dos Playmobil! Caraca, peguei um rinoceronte, rinoceronte da hora! Se eu ver humanos... Velho, eu tô aqui! Tô numa lagoa aqui bebendo uma água... Nossa, se você é desagradável como humano, você não consegue virar, tipo, andar de lado! O cara vai andar em cirro! Aham! A mão do... Flint aqui! Queria saber como que come, como que bebe as coisas! E provavelmente! Pertá qual? E? Provavelmente! Claro, se eu ver ele, eu vou matá-lo, que eu tenho um chifre! Gigantesco! Vamos pros pinheiros, todo mundo! Socorro! Ele tá me caçando! Ele não é um lobo, ele parece um cavalo, só que um lobo... Aquele cara que só quer jogar... Aquele lá, coles! Quer jogar a vida real! Aqui! Eu tô vendo um tigre e um monte de... Nossa! Olha o TNT que eu faço com os graves! Duas panteras e dois tigres, eu tô vendo! O lobo não gosta de... Eu não tô vendo! O lobo quer me matar, mano! Socorro! Eles vão querer me caçando, velho! Eu faço com ele! O elefante tá me batendo, cara! Como que ele pode, elefante? Coitado do Raul, você tá sendo... Nossa! Estou sendo estourado, velho! Seus desgraçados, velho! Nossa! Morri! Do extinto, velho! Ah, cara! Tem dois lobos, dois tigres dentro de sabre e um elefante! Olha que tigre bonito, caraca! Os modelos desse jogo são lindos, velho! Eu tô numa caverna aqui! Achei uma caverna! Tô numa caverna! Se vocês virem pra caverna, eu vou devorá-los! É um elefante, mano! Quem que é esse elefante? Ele tá falando comigo! Eu não quero falar com ele, não! Quem é que tá com a tocha na mão? Tem o TNT! Ah, velho, todo mundo se encontra e eu não... Vem pro meio dos pinheiros! Ah! Vou te catar! TNT, por que você fez uma tocha na mão? Não! Ah! Ah, eu nem queria me matar, safadão! Ah! Acabou minha... Ah, não! Acabou! Acabou minha estomina! Não! Cê parece... Cê parece um Playmobil, velho! Ai, 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 ai! Morri! Mataram, velho! A legião dos Playmobil! Ih, cara! Tava do lado dos caras, agora eu não sei mais onde que eu tô! Vitória dos humanos! Nossa! Os caras... O cara parece um Playmobil, velho! Mais engraçado, velho! Ah, cês tão pra lá, né? A floresta que eu falo é a floresta que tá do lado... Eu tô escutando os bagulho! Que que acabou de acontecer? Eu buguei! Tá nevando! Tá nevando! Eu não gosto de... É neve isso? Tá nevando! Nossa, não parece de jeito nenhum! Nossa, que esquisito, velho! Tá branco na minha tela do nada! Nossa, que efeito estranho, mano! Parece que eu tô nadando, velho! Eu vou ir por dentro do arco, eu não gosto de... Neve não é legal! Ó, é... A floresta que eu falei é do lado de um rio! É essa floresta que eles estão! É, TNT, eu tenho... Eu tenho flint madeira, que que eu faço? Aperta o C e tenta craftar. Uma coisa. Eu não sei como craftar. O C. Hum... Eu... Não tem machado pra gente poder... Nossa, tem um monte de bicho aqui, velho! Quebradinha. Corri de novo. Por que que os tigres são tão fortes? É, então... Ah, uma planície é muito difícil de achar lá. Vamos pra floresta perto do lago. Mano, você fica muito lento quando você aperta Z, como humano. Mas você parece que você tá preparando pra correr. É verdade! Uma parte que é cheia d'água, velho. Mas bastante água mesmo. Onde vocês estão? Eu... Branca, Pinheiro, essas coisas? Ah, já tô vendo vocês. Tem alguém na praia. Não. Eu tô numa praia, eu tô correndo. Eu não tô vendo a água. É, eu já tô te vendo, já. Tô dentro da água, nadando. Eu não consigo... Ah, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Cadê o Nick? Não tava com você? Eu tava... Não, o Nick, eu tava com o TNT, mas... Vem pra floresta de Pinheiro. Aê! O problema é que eu acho que não tem outro tipo de árvore lá em Pinheiro. Camarada, olha aí! É muito estranho. Parece um Flamovil, moleque feio do cão, velho. Eu achava alguma coisa pra comer, velho. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se dá pra eu dropar a comida. Ah, é porque a gente vai caçar, né? Caçar, né? É. Não, mas... Eu tenho tipo umas berries. Nossa, meu irmão! Vai ficar escuro pra cacete, cara. Olha isso! Olha isso! Eu não sei se eu tenho uma... Se você apertar a letra N, a... Eu não tenho a luz! A negocinha ali do lado desaparece. Ah, boa! Aí sim, velho! Temos uma tocha! Caraca, Niki! Agora você acha mais fácil, velho! Uma tocha! Não tem nada! Tá, eu tô vendo uma planície e um rio. Planície e rio? Putz! Vem pra floresta do lado desse rio, tem uma floresta de Pinheiro. A floresta de... Vem pra floresta de Pinheiro. A floresta de única árvore que tem no jogo. É... Não tá gostando do jogo não, Niki? Não, é porque... É porque só vem pra floresta desse tipo de árvore, mas só tem esse tipo de árvore, vocês querem o quê? Como é que abaixa? Agacha! 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 É o Z, né? Mas não vai entrando não, né? É Z? Não vai entrando não, né? É que é pra... Espera aí. Vê... Será que isso aqui é pro outro animal? É, não tem nada, eu acho que é uma toca. Eu acho que é pro animal. É uma toca. Não, não, vem comigo. Só vem comigo. Não tô reclamando não, eu tô impressionado. Ó... Ah! Tem um bicho aqui. Tem um mamute e um acidente de lá, os dentes de sabre lá. Tem um monte, velho. Tem um monte de bicho aqui, velho. Tem um monte de bicho aqui, velho. Não, tem um mamute... É o mamute e um acidente de sabre. Ué, vocês estão na volta. Vocês estão no laguinho? Tem um laguinho na frente deles. É, laguinho. Eu sei pra onde vocês foram. Olha, um bloco. Eles estão vindo pra cá, mas eles estão vindo pra cá, velho! Corre pra direção oposta, não dá pra matar, não. Caraca, mas que direção oposta? É claro que não dá pra matar. Ai! Eles estão vindo! Com Deus! Corre, mano! Acabou a tocha, velho! Minha Nossa Senhora! Isso é bom. Tipo, os dentes de sabre não é bom pra você. Porque eles conseguem ver no escuro, mas os mamute não. Eles querem falar alguma coisa com eles. Eles querem falar alguma coisa, velho. Eu vou abrir o chat aqui. Vamos descobrir o que eles querem falar. Eles já te mataram? Não. Tem uma tocha. Tão matando! Ai, ai! Tomei uma tocha. Um deles falou pra vocês pararem de correr, o outro falou, eu vou matar você. Morra, mano. Tem que ficar de dia, velho. Esse crocodilo deve ser animal, velho. Cê tem... Aperta ver, Raul. Pra ver se tem visão noturna. Tem! Tem visão noturna! Ué! Nossa, o estamina do crocodilo é muito ruim. Cês tão no riozinho? É? Eu não tô no riozinho, eu tô no pântano. Cara, é o riozinho que é o braço do mar, velho. Na prainha eu tô. É naquela praia que a gente se encontrou, Raul. Aqui, ó. Bonito pra cacete, velho. Nossa senhora, velho. Bicho bonito, velho. Eu tô tentando encontrar preso. Nossa. Tá muito escuro, cara. Eu fui pra dentro da água. Tentar nadar. Vamo pra água. Cê tá jogando do que, Raul? Só um crocodilão gigante. Eu tô se fígado, ué. Eles tão no lago, eles não tão. Tem, o crocodilo anda, né? Tem que achar um servidor lotado de bicho, tá ligado? Lotado de gente e de bicho. É, o TNT que escolheu esse aqui que é... É que esse daqui era pra evoluir como humano, mas não tem bicho, aí não tem graça. Tem bicho. Ah, velho, que tal de sacanagem. Eu tô seguindo o rio há sei lá quanto tempo, e no final dele é o fim do mundo. Não tem mais nada lendo aqui. Você foi pro lado errado, eu acho, tá? Ah, então segue o rio ao contrário. Eu tô aqui há um tempo, vamos seguir no rio. Durar das árvores. Tipo... Acho esperto. Que bicho que vai ser? Só pra jogar mais uma essa vez só e troca de jogo. Beleza. Lobo? Lobo? Lobo é mimífero? É. Dário Wolf? Dário Wolf. Dário Wolf. Dário Wolf. Dário Wolf. Já peguei. Vamos ver se a gente responde todo mundo junto. Saludos. Calentar com os cais são grandes e mais perigos que eu. Apertar V, né? Pra ficar facendo tona. Eu tô numa floresta que tem umas árvores... Eu nasci na planície. Eu tenho uma florestona, velho. Tem umas árvores grossonas. Pelo menos eu sei a diferença entre planície e negócio aqui. Quer dizer, eu sei pra onde só tem planície e outras onde só tem árvore. Ô, Nicolas. Aquele que você tava correndo atrás. Ele era, tipo, perto de uma floresta muito densa. Cheio de árvore grossa. Como assim? É. Era? Era. Nicolas? Era, era. Era perto de uma floresta densa? Era. Era. Assusto, velho. Tem umas árvores muito... Nossa, quem que é esse Malinka? Então, eu tô lá. Malinka? Quem que é uma Malinka? Tem um lobo aqui comigo. Eu tive um susto, velho. Eu tô vendo do nada, velho. Ó, eu tô do lado do rio de novo. Eu só nasci do lado do rio, velho. Agora, agora, finalmente, por uma vez na eternidade, eu acho um lago. Eu tô no braço do rio. Ah, na prainha do lado, no braço do rio. Um riozinho mesmo. Muito difícil jogar isso aqui. Pelo menos, se for jogar junto. Eu caí do jogo. Ixi, é igual o diário, velho. É difícil de você achar. Acho que é meia hora pra você achar. Não, diário tem jeito mais fácil de achar. Por exemplo, você manda o rugido de localização. Pelo áudio, você sabe onde a pessoa tá. Agora, aqui... Olha essa árvore aqui, que é igual a todas as outras, hein? Eu tô aqui. O Nick não gostou do jogo. Eu não gostei das árvores. Porque tem grama e árvore. Não tem outra definição de local. Tá no começo do jogo, né, Nick? Olha o lado bom. Olha a textura dos animais, como é linda. Não é. Começo. O diário no começo era... Cara, o diário no começo era você iria entrar na água, velho. Agora era dura. Eu lembro disso. A gente vai jogar o quê? Vai continuar jogando Roblox? Isso aí, cara. Quer jogar? Dá muito mais. Dá muito mais também. Caraca, velho. Tem as coisas do Roblox. Tanto de jogo que a gente mandou. Tem os jogos da Steam. Mano, tem uma zebra me caçando, mano. Você acha que tem cabimento? Negócio desse? Por que a zebra tá me caçando, velho? Ué, bate nela. Tô batendo, né? Tá nos... Os coisos nervosos, velho. Vocês querem? Ah, morri, velho. A Pantera me matou, velho. Ah, cara. Difícil jogo, hein, mano? Na tanto, tô batendo. Tô batendo. Obrigado.